Não consigo imaginar Não consigo imaginar a vida sem você Em suas mãos eu entreguei o meu viver Te amo És a luz que ilumina meu caminho Ao teu lado não me sinto mais sozinho Te amo Em suas mãos está todo o poder Que me ajuda a me dar forças pra vencer Te amo Te amo pois mudou a minha vida Sarou dentro do peito a ferida Tirando a solidão dos olhos meus Fez nascer a esperança No meu peito a confiança Por isso te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Não me canso de dizer Que não vivo sem você Jesus Por isso te amo Que não vivo sem você Em suas mãos está todo o poder Que me ajuda a me dar forças pra vencer Te amo Te amo Pois mudou a minha vida Sarou dentro do peito a ferida Tirando a solidão dos olhos meus Fez nascer a esperança Fez nascer a esperança No meu peito a confiança No meu peito a confiança No meu peito a confiança Por isso te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Não me canso de dizer Não me canso Que não vivo sem você Jesus, por isso te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Não me canso de dizer Que não vivo sem você Jesus, por isso te amo Não consigo imaginar a vida sem você